Ituiutaba possui hoje uma frota de 57 mil veículos e 35% dela está inadimplente. O contribuinte que achar que o valor do imposto do IPVA está indevido tem até hoje para solicitar a revisão de base. A frota de veículos do estado de Minas Gerais cresceu este ano de 2014. Cerca de 8 milhões e meio de veículos estarão sujeitos ao pagamento do IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Mas o contribuinte terá redução média de 3,73 no valor do imposto. Segundo o chefe da administração fazendária de Ituiutaba, a previsão de arrecadação do imposto será superior ao do ano passado. A previsão de arrecadação para o estado de Minas Gerais seria de 3,8 bilhões. Isso corresponderia a 13,5% superior ao arrecadado, ao previsto de arrecadação em 2014. E isso se dá muito em função do crescimento da frota no estado de Minas Gerais. O valor mínimo da parcela do IPVA é de R$ 90,00 e poderá ser pago em cota única com desconto de 3% até a data do vencimento da primeira parcela, ou parcelado em três vezes mensais, sendo que o vencimento varia de acordo com o final da placa, a partir do dia 19 de janeiro até 27 de março. Do total arrecadado, 40% é destinado ao estado, mas 40% para o município onde o veículo foi emplacado e 20% para o FUNEB, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Já em dezembro, Paulo começou a se preparar financeiramente para pagar o IPVA do carro. Ele prefere o pagamento à vista e acredita que o desconto oferecido faz diferença no bolso. É 5 daqui, 5 dali dá 10, com mais 10 são 20, então eu acho que o povo brasileiro tem que se concentrar e pagar as coisas à vista, para o lugar de estar pagando juros. Já este outro contribuinte não vê vantagem no desconto oferecido e optou pelo parcelamento. Então a melhor forma é parcelar, já que não tem juros mesmo e o desconto que eles dão à vista é muito pouco. Ituiutaba possui uma frota de 57 mil veículos e 30% dela, que correspondem a 19 mil veículos, estão inadimplentes. Os proprietários de veículos que não cumprirem o prazo de pagamento pagarão multa de 0,3% ao dia no primeiro mês e o valor máximo de multa é de 20% do valor do veículo. E não pagando, o contribuinte ainda pode ser inscrito em dívida ativa e ter o nome encaminhado para o protesto.